Muito bom dia a todas e a todos. Tivemos a oportunidade de analisar o programa que foi apresentado pela coligação PSD-CDS e depois de analisar as propostas apresentadas temos uma certeza. O que a coligação vai fazer não está no programa que apresenta, o que está no programa que apresenta não é para fazer. O que foi apresentado é um discurso ao melhor estilo Miss Universo, pura propaganda. A começar por um fator muito claro e quero ser precisa a este nível. O diagnóstico em que assenta este programa da coligação é mentiroso. Parte do princípio que o país está menos endividado, quando o país está hoje mais endividado do que alguma vez teve. 130% de dívida pública e uma dívida privada que ronda os 400% do PIB. Parte do princípio que os problemas estruturais da economia portuguesa estão resolvidos, quando a economia portuguesa enfrenta hoje os mesmos problemas estruturais agravados pelo desemprego, agravados pela pobreza prolongada imposta por esta coligação. Parte do princípio que o país é hoje financeiramente mais estável, quando basta olhar para o sistema financeiro português para perceber que o país não é financeiramente mais estável. A partir do princípio e a partir do ponto em que apresenta um diagnóstico mentiroso, todas as propostas assentes neste diagnóstico são propostas falsas, são propostas de pura propaganda e a maior prova disto mesmo é o facto deste programa não apresentar quaisquer contas justificativas das propostas que apresenta. O erro da coligação é por isso achar que é possível enganar toda a gente o tempo todo, achar que os portugueses e as portuguesas, as pessoas que vivem em Portugal, vão mais uma vez passar um cheque em branco a uma coligação que tantas promessas fez no passado e que todas quebrou ao longo dos últimos quatro anos de governação. Quero deixar-vos algumas notas precisas sobre algumas medidas do programa. A primeira é esta suposta preocupação social que revela ou que se revela hipócrita e falsa. Em primeiro lugar, nunca houve qualquer tipo de preocupação social da parte deste governo. Pelo contrário, houve insensibilidade social, foi essa insensibilidade demonstrada quando o primeiro-ministro mandou jovens emigrar, ou quando não se preocupou com o aumento de 20% na pobreza, em deixar uma em cada três crianças na mais extrema pobreza ou uma em cada quatro pessoas em estado de privação material. Quem deixa o país neste estado de pobreza não tem preocupação social, nem pode agora vir dizer que tem essa preocupação ou que vai passar a tê-la. Em segundo lugar, porque ao mesmo tempo que agora prometem cá a reposição de rendimentos, sabemos que prometeram a Bruxelas cortes nas pensões e mais cortes nos apoios sociais. Sabemos ainda, porque isso está escrito, que ao mesmo tempo que repõem ou que prometem reposição de rendimentos, estão a prometer a economia mais competitiva do mundo, ou seja, a economia com os mais baixos salários do mundo. Quem promete uma coisa e o seu contrário não pode ser levado a sério. Em terceiro lugar, porque a lógica até agora tem sido de ajuda a privados. O que temos visto foi cortes de 10% na escola pública, despedimento de professores que são necessários ao país para depois se entregar, e ainda a semana passada assistimos a isto, 53 milhões para aberturas de mais escolas encontrados com escolas privadas. Isto é o contrário do Estado Social. Cortar na escola pública para dar à escola privada é o contrário do Estado Social. O mesmo temos assistido na saúde. Cortes no SNS, cortes na saúde pública, naquela que toda a gente depende, que é paga com todos os impostos, para depois se entregar às misericórdias hospitais públicos, ou entregar a bocados os hospitais públicos a hospitais privados. Quem corte na saúde pública para entregar aquilo que é de todos às misericórdias ou privados não está a defender o Estado Social. Está a fazer o oposto de defender o Estado Social. Vimos também a forma como se entregaram a instituições de caridade o apoio aos mais pobres, que sai mais caro do que qualquer medida redistributiva, como é o caso do RSI em Portugal. 600 milhões para cantinas sociais, às IPSS e instituições de caridade, quando na realidade dar o rendimento social de inserção, que é uma prestação que ajuda a emancipação das pessoas, custaria apenas 360 milhões. Esta é a prova que o preocupa com este Governo, não é a proteção do Estado Social. Tão pouca é a racionalidade económica, é a criação, a prestação de uma garantia de novas áreas de negócio. Aquilo que o Governo quer proteger não é o Estado Social, são novas áreas de negócio para as instituições de caridade e para as instituições privadas que encontram na saúde, na educação, na segurança social, uma nova forma de se desenvolverem. E isto é o contrário da proteção do Estado Social. Mas se estas provas não chegam, a maior prova daquele que é o real plano deste Governo está nesta proposta de plafonamento da segurança social com a criação de contas individuais. É uma proposta perigosa e é uma proposta irresponsável. Acaba com a ideia de redistribuição na segurança social. Ou seja, acaba com a ideia de quem mais ganha, contribui para poder pagar as reformas e as prestações de quem menos tem. Esta ideia de quem mais tem pode contribuir para quem menos tem é a ideia central do modelo do Estado Social. É o modelo do Estado Social que dizem querer proteger que estão a eliminar, a esmagar com esta proposta de fim de redistribuição na segurança social. Mas tem mais, esta proposta descapitaliza a segurança social. Porque no período de décadas que vai demorar a transição deste próprio afonamento, quer dizer que há menos pessoas a pagar para o sistema público de segurança social, preferem pagar para o privado, e ao mesmo tempo o sistema público de segurança social continua a pagar as reformas dos seus próprios orçamentos. Isto quer dizer que é criado um buraco nas contas da segurança social. Para quem diz querer defender o Estado Social, o modelo social de segurança social, acabar com a redistribuição da segurança social e ao mesmo tempo criar um buraco nas contas da segurança social, é perigoso, é irresponsável e é prova que é o contrário das promessas que são feitas. Quero dizer, finalmente, que este é um programa pouco sério, é um programa desonesto, porque não apresenta contas para as propostas que faz e que estão incluídas neste programa. Um bom exemplo da falta de contas é exatamente os custos da transição de um sistema público de segurança social redistributivo para um sistema de plafonamento. Porque nós lembramos-nos bem, quando em 2007, Marques Mendes apresentou esta mesma proposta de plafonamento da segurança social, fez as contas. Umas contas por baixo, bem sabemos, mas as contas previam que para tapar o buraco criado na segurança social, fosse preciso vender parte do fundo de estabilização ou de estabilidade da segurança social, aquele que o Governo agora diz querer proteger, e era preciso também emitir mais dívida em 9 mil milhões de euros. Estas foram as contas feitas por Marques Mendes para a mesma proposta que agora o Governo apresenta. O que é que se diz de um Governo que quer instituir na Constituição um limite à dívida pública, que diz querer acabar com a dívida pública, mas ao mesmo tempo tem a maior dívida pública que o país já teve nos últimos anos, e ao mesmo tempo faz uma proposta que implica aumentar a dívida pública em 9 mil milhões de euros? É, no mínimo, amadorismo, é de certeza desonestidade relativamente às contas que apresenta. E por isso, termino a análise deste programa da mesma forma que comecei. O que a coligação vai fazer não está neste programa, está acordado com Bruxelas. O que está neste programa não é para fazer. É um discurso ao estilo Miss Universo. É pura propaganda para ganhar eleições. Muito obrigada.